Olá amigos, este é o seu Amizade Literária. Vou falar hoje com vocês sobre o livro Vivo Povo Brasileiro, de João Ubaldo Ribeiro. João Ubaldo Ribeiro nasceu em Itaparica, na Bahia, em 1941. Foi jornalista, cronista e membro da Academia Brasileira de Letras. Cursou direito na Universidade Federal da Bahia e fez mestrado em Ciências Políticas dos Estados Unidos. Foi autor de livros de contos, crônicas e fotos juvenis e romances. Foi cronista dos jornais O Globo e O Estado de São Paulo. Ganhou o prêmio Camões e faleceu em 2014. Vivo Povo Brasileiro é um romance que mistura ficção e realidade, narrando quatro séculos de história da Bahia. Este livro da editora Objetiva, selo pontos de leitura, esta edição é de 2009, quinta edição. Mas foi lançado originalmente em 1984. Ao ler o Vivo Povo Brasileiro, vocês vão perceber fatos que foram no nosso país, que aconteceram fatos que o autor da rol no seu romance. Citarei alguns trechos do livro que relatam. Estupro. Nasceu índia fêmea por volta da chegada dos primeiros brancos, havendo sido estuprada e morta por oito deles antes dos doze anos. Fecha aspas. Preconceito racial e exploração. Abre aspas. O elemento servil é indispensável para que se mantenha o país e a sociedade. Comentou cruzando as mãos às costas. Sim, a mim também me causam espécies negros. Tenho-os em quantidade, porque o serviço do engenho, das fazendas e da armação requer muitos braços. Mas são tantos os cuidados que me dão, tantas as despesas e desgostos, que às vezes perguntam-me se não estava melhor sem eles. Fecha aspas. Seca no Nordeste. Abre aspas. As secas, como se chamam essas cestiagens, não são tão mais assim. Antes pode-se talvez ver nelas a garantia da ordem social e da economia estabelecida. Fecha aspas. Política. Abre aspas. Mas a sujidade da política, se me permite a rudeza da expressão, me enoja. Prefiro ficar em meu canto como o membro mais humilde das classes produtoras, fazendo por onde ampliar a riqueza concreta do meu país. É tudo o que quero. Fecha aspas. O autor faz uma exaltação ao povo brasileiro e traz uma mensagem de esperança de dias melhores. Eis os trechos. Abre aspas. Viva a nós. Viva o povo brasileiro. Viva a nós. Viva o povo brasileiro. Que um dia se achará. Viva a nós. E não somos de ninguém. Viva a nós. Que queremos liberdade para nós e não para os nossos donos. E mais. Um país de povo alegre, festeiro, que dribla todas as dificuldades, com um célebre jeitinho, um país feliz. E mais. Um povo que nunca enfrentou guerras, nem pestes, nem vulcões, nem terremotos, nem furacões, nem lutas fraticidas. E mais. Um povo que convive e amelidar de cortesia. Um povo prestativo, de coração bondoso. E mais. Um povo de extraordinária musicalidade, capaz de, com instrumentos improvisados, tais como caixas de fósforos, copos, pratos e latas velhas, fazer música que impressiona qualquer estrangeiro, como esses turistas que pararam na Praça da Quitanda, para assistir ao pessoal bater num samba de roda na barraca de Naninho. Fecha aspas. Acredito que ao ler este livro, vocês irão aprender um pouco mais como o país se desenvolveu ao longo desses quatro séculos. Este livro também foi resenhado e citado por duas booktubers. Uma foi a Tatiana Feltrin e a outra foi Mel Ferraz do blog Literature-se. Espero que vocês tenham gostado desta resenha de hoje. Dê o seu joinha que vai ajudar bastante na divulgação deste canal. Inscreva-se. Tchau e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.